Você tá querendo falar com uma pessoa e você sabe que é verdade, sabe o que é mais interessante é que ele também tá querendo falar com você, tem uma pessoa aí dos teus contatos que você já pensou em mandar mensagem, mas ficou com vergonha, e eu vou até te dizer que lugar dos contatos que ele tá, ele quer falar com você também, só que ele disse o seguinte, me escuta, me escuta, se você não quiser escutar também, é um direito seu, você pode sair dessa revelação sem problema, não vai me fazer mais profeta ou menos profeta, mas você vai perder uma grande bênção, porque a palavra do senhor diz em provérbios 3, que aquele que despreza a profecia perecerá, ele não te chamou ainda porque ele disse, enquanto ela não me chamar, eu não vou chamar também, Ele tá aí nos seus contatos, eu vou te revelar quem que é ele, é o final desse vídeo pra tu não ir lá antes e atrapalhar o agir de Deus, você vai registrar o teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você, vou orar por você, pela tua casa, pela tua família, você vai clicar aqui no coraçãozinho pra fortalecer meu perfil e ajudar a minha página no engajamento, vai dar uma estrelinha, um presentinho, o senhor lhe retribuirá, você tá pensando muito em alguém, ele também tá pensando em você, você quer falar muito com ele, na verdade, você se sente bem ao lado dele, e ele também se sente bem ao teu lado, mas eu vou te falar um negócio de Deus aqui, tá, tem uma grande barreira espiritual, tem uma grande barreira espiritual tentando atrapalhar vocês, só que essa barreira ela vai cair por terra, essa barreira não prevalecerá, diz o senhor, eu vi uma barreira espiritual que tá sendo neutralizada, uma barreira espiritual que tá caindo por terra, pois a palavra do senhor diz, para isso se manifestou o filho de Deus, pra desfazer, pra desquebrar, desfazer, derrubar, toda a obra do diabo, tem gente que tá cruzando o dedo pra vocês não ficarem juntos, tem gente que tá fazendo de tudo pra vocês dois não ficarem juntos, o senhor tá na boca do profeta dizendo que ele vai quebrar o laço, ele vai agir ao teu favor, ele vai mostrar que ele é o senhor da restauração, vocês dois vão conversar, muita coisa vai ser colocada no devido lugar, e o senhor tá dizendo que vai abrir os teus olhos espirituais, pra você ver que nem todo mundo que tá ao teu lado, nem todo mundo que tá ao teu lado tá próximo, que é o teu bem, diz o senhor, amém? Abre o olho, Deus vai mostrar, vai clarear, vai trazer a ti a revelação por completa agora nos próximos dias, quando você vai começar a perceber algumas coisas, quando você começar a se aproximar dessa pessoa que você quer conversar, vocês começarem a ter uma afinidade, o amor crescer, Deus vai começar a mostrar pra você algumas pessoas ao teu redor que não podem mais estar ao teu redor, porque não querem ver você feliz, amém? Então declara aqui nos comentários, eu tomo posse.